Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br Não saia da potrona, não se desligue da Vila Real Veículos Porque vamos mandar oferta aí em carros que não tem no mercado Com descontos tranquilamente de até 5 mil reais Meu Caminamem, sabadão o couro come E durante a semana continuam as ofertas, a semana toda Grande Feirão Vila Real Veículos Taxas imperdíveis E meu amiguinho, não faça do seu sonho um pesadelo Seu carro com certeza está aqui O melhor com certeza está aqui Chegando, esse é um ponto 2010 Entrada parcelinhas de 799 Agora vamos mandar uma Zafira Quanto que é uma Zafira 2005, tabela FIP Deve ser 25, 26, é uma elite Câmbio mecânico, vai Caminamem Eu não quero saber quem morreu, quero é chorar Vamos mandar 5 mil conto de desconto 19,900, é o que você escutou Entrada parcelinhas de 599 Aí você quer um semi novo de qualidade Um carrinho mais moderno, uma tecnologia Está chegando agora, tem esse up move completinho Entrada parcelinhas de 799 Caminamem, New Civic, vai É um 2010, rodas 16 É um mecânico, 2010 Quanto que é o preço de mercado? 41, 42 Eu não quero saber quem morreu, quero é chorar Não aguenta meu Caminamem, bebe leite Vem comigo, vai Por 38,990 É o que você escutou, olha o produto Entrada parcelinhas de 899 Palio Atrativo e 14, meu Caminamem É 14, vai 14, vai Caminamem 35, 36, completo 1.4 Completo, único dono Vai, 40 mil quilômetros 35, 36, 34 é barato Vai, 31,990 Aí, vê se a Vila Real Veículo está na boca da galera, meu Caminamem 31,990 com 40 mil quilômetros Único dono Tem qualidade Tem qualidade e tem café no bolo É, aqui é o seguinte, meu amiguinho Não aguenta, bebe leite Vem, mais um palinho 2008.4 completo, vai Caminamem, 25, 26 Preço Vila Real Veículos Eu não quero saber quem morreu, quero é chorar Vai, vai Por quanto, meu Caminamem? Vai Por 29,90 4, 5 mil contos de desconto É pra arrebentar Grande Feirão Vila Real Veículos Meu amiguinho, ó Aqui você não leva abobrinha e não leva abacaxi Você leva produto de qualidade É, isso aqui não é feirão É um varejão de qualidade É, meu amiguinho Trabalhei nessa praia há mais de 30 anos São mais de 30 anos de mercado Mais de 20 anos de mercado 30 anos foi de feirão e varejão Não aguenta Bebe leite, já tem muito mais ofertas É VaptVult, não sai daí